Boa noite pra você de casa, agora tem o NTV News. Com os 25 anos da 10ª região, Polícia Militar promove mega-operação em Patos de Minas. Polícia Civil apreende maconha e prende suspeito de tráfico em segunda fase da Operação Babilônia. Na edição desta quarta-feira você vai ver também. Condutor morre em violento acidente envolvendo duas motocicletas. De olho na movimentação do feriado prolongado, Polícia Rodoviária dá início à Operação Corpus Christi. A manutenção das atuações da PRF em operações fora das rodovias federais. Você vai ficar por dentro de uma grande oportunidade de qualificação para o mercado de trabalho. Família faz apelo em busca de transferência e atendimento especializado para criança. Mesmo com redução na incidência de dengue, mais 102 notificações são registradas em Patos de Minas. A Baixa procura pela imunização com a BCG, que previne formas graves da tuberculose em Patos de Minas. Familiares de paciente reclamam de demora e de falta de continuidade em atendimentos no CAPS. Espaço tradicional de shows, Paiolão passa por reforma para receber eventos diversos. Alguns dos destaques do NTV News que começa a partir de agora. Em comemoração aos 25 anos da 10ª região, a Polícia Militar realizou nesta quarta-feira uma mega-operação com ações preventivas e também de repressão à criminalidade em Patos de Minas. A Operação Fênix foi deflagrada na manhã desta quarta-feira em Patos de Minas. Com o apoio de 29 policiais militares, 6 civis, várias viaturas e o apoio do helicóptero Pegasus da Polícia Militar, quatro pessoas foram presas. O cumprimento era de três mandados de busca e apreensão. Outras oito denúncias anônimas também foram apuradas. Nós tivemos a prisão de quatro pessoas por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, uma pessoa presa por uso e consumo durante o cumprimento de DDU e também nós tivemos um menor apreendido em virtude de expedição de um mandado de busca e apreensão. Esse menor será internado para o cumprimento da medida sócio-educativa. Também tivemos a apreensão de barras de maconha, uma arma de fogo, pistola 380, dez munições, diversas quantidades de cocaína e todo o material apreendido junto com os presos entregue na Delegacia de Polícia Civil para as providências policiais cabíveis. De acordo com a Polícia Militar, a intenção é desmantelar grupos criminosos especializados no tráfico de drogas. Foram alvos que foram monitorados pela sessão de inteligência, feito um planejamento de forma a se fazer uma repressão qualificada e, paralelo a isso, garantir o cumprimento da nossa missão principal, que é a prevenção criminal. A maioria das ações da polícia aconteceu em virtude de denúncias anônimas. A polícia destaca a importância dessas ligações que terminam em ações como a desta quarta-feira. A Polícia Militar conta com a participação da comunidade na promoção da segurança pública e um desses mecanismos é o Disque Denúncia Unificado, 181. A ligação é anônima, qualquer cidadão pode participar. Tendo qualquer informação, é só ligar no 181, que as informações serão direcionadas para o local adequado. A Polícia Civil de Patos de Minas deflagrou também nesta quarta-feira a segunda etapa da Operação Babilônia. Uma pessoa foi presa e cerca de 10 quilos de maconha foram apreendidos. Os 10 quilos de maconha apreendidos pela Polícia Civil estavam na casa de um jovem de 23 anos que foi preso pela polícia na rua 1º de Maio, no bairro São José Operário, em Patos de Minas. A apreensão das drogas faz parte da Operação Babilônia 2, que investiga suspeitos participantes de quadrilhas voltadas ao tráfico ilícito de drogas. Em 25 de maio deste ano, 10 pessoas foram presas na primeira fase da operação. Os levantamentos continuam, a primeira etapa foi feita e hoje damos start na segunda fase dessa operação, deflagrando um local em que a droga de um desses grupos era armazenada e hoje foi encontrado 10 quilos de maconha em um esconderijo utilizado pelo líder deste grupo, um líder que se encontra foragido e que as investigações vão continuar no intuito de prender outras pessoas e de prendê-lo ainda também. De acordo com a polícia, o suspeito preso nesta quarta-feira faz parte de uma outra organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Feito a prisão em flagrante de um indivíduo de 23 anos, indivíduo esse que já tinha passagem com o tráfico de drogas e que hoje foi comprovado o auxílio dele em uma outra organização, organização essa que já foi identificada várias pessoas, inclusive com as suas funções e hoje na etapa número 2 da Operação Babilônia, nós temos a identificação de mais uma pessoa que armazenava droga para ser comercializada. A polícia conta que o grupo criminoso fraciona a droga e faz a comercialização na região baixa da cidade. Quando se fala em organização criminosa, temos que ter em mente que são quatro ou mais indivíduos com liame de cometerem crimes graves. E aqui, a investigação da Operação Babilônia, ela demonstrou a ligação de dez indivíduos, até então só dez identificados e comprovados a divisão de tarefas entre eles, que comercializavam drogas. Hoje, então, nós temos um 11º indivíduo já identificado, com a função já bem delimitada, e que ele comercializava essa droga na parte baixa da cidade, ali no bairro São José Operário. Ali, eles tinham modos operantes de armazenar droga próximo ao rio Paranaíba e em casas de terceiros, casas que não levariam a chamar a atenção da polícia, que não são recorrentes de abordagens. Então, demandam uma investigação. Essa investigação foi feita, identificado mais um desses lugares, e assim continuaremos. Um acidente envolvendo duas motocicletas do bairro Jardim Esperança tirou a vida de um homem de 34 anos e deixou outro ferido na manhã desta quarta-feira. A vítima do acidente fatal foi Danilo Eber Ferreira, de 34 anos. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, no cruzamento das ruas dos eucaliptos com a rua Piracicaba, no bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. O motociclista pilotava essa moto de alta cilindrada quando teria batido em outro motociclista. Ao contrário de Vicente de Paula Gonçalves, de 23 anos, que conduzia a moto de pequena cilindrada, o motorista da BMW morreu a caminho do hospital. Já Vicente teve ferimentos leves e se estava consciente após o acidente. Testemunhas afirmam que Danilo não teria usado a trava de segurança do capacete, que se soltou da cabeça no momento da batida. As guarnições chegaram ao local, se depararam com dois motociclistas, e pela dinâmica do acidente, levou-se a crer que um dos motociclistas avançou a parada obrigatória em alta velocidade e as motocicletas vieram a colidir, tendo esses motociclistas sofrido diversas lesões. Imediatamente foi acionado o SAMU, que prestou os primeiros socorros, a polícia militar isolou o local e a perícia acionada para os trabalhos de praxe. Em primeiro momento, chegou a informação de que Danilo estaria fugindo da polícia após a operação de militares no bairro Jardim Esperança. Porém, a versão foi desmentida pela polícia. Essa pessoa que imprimiu alta velocidade em via poupa em uma motocicleta potente, ele simplesmente pode ter entendido que era alvo da operação e tentou evadir das guarnições que faziam o cerco nas proximidades, mas com o intuito de cumprir mandados de busca e apreensão e diz que denúncia unificado. Se ele estava fugindo da polícia militar, a fuga era por conta dele. Ele fugia sozinho e não tinha nenhum vínculo com a operação. A polícia militar não imprimiu nenhuma perseguição a nenhum motociclista naquele local. Depois do intervalo aqui no News, a manutenção das atuações da PRF em operações fora das rodovias federais. E de olho na movimentação no feriado prolongado, a Polícia Rodoviária dá início à Operação Corpus Christi nas estradas estaduais que cortam a região. A Polícia Militar Rodoviária deu início hoje nas rodovias estaduais à Operação Corpus Christi, com foco na grande movimentação de veículos durante o feriado, este período de feriado prolongado a partir do Corpus Christi. Uma rodovia movimentada logo no início da manhã desta quarta-feira. Nesta semana, por exemplo, foram comemorados dois feriados religiosos em Patos de Minas. Um na segunda-feira em louvor ao padroeiro da cidade e outro que será nesta quinta-feira. São esses feriados que fazem aumentar o movimento nas rodovias estaduais de acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual. Pensando em garantir a segurança dos motoristas, a polícia deflagrou a Operação Corpus Christi. Dezenas de veículos já foram abordados. E o volante também tem sido uma preocupação no trânsito. Alguns comportamentos são os principais causadores de acidente. A gente teve um pequeno problema nessa reportagem, no áudio dessa reportagem. Já, já a gente mostra ela para você. Na semana passada, aqui, nós falamos no NTV News sobre uma decisão judicial que limitava a atuação da PRF em ações fora das rodovias. No entanto, a liminar foi suspensa, mantendo a participação da Força em operações diversas. Na semana passada, a Justiça Federal emitiu uma decisão que retirava dos policiais rodoviários federais a possibilidade de realizar operações fora das rodovias. A liminar já foi suspensa após um pedido da Advocacia Geral da União. Assim, os policiais voltaram a atuar além das rodovias. Com base nessa decisão, que foi noticiada, amplamente noticiada, e conforme nós mesmos havíamos dito na reportagem anterior, nós acreditávamos que a Advocacia Geral da União iria recorrer, representando a Polícia Rodoviária Federal, que somos um órgão do Estado, e que nesse recurso para o Tribunal Regional da Segunda Região, ao qual está vinculada essa juíza, nós tivemos aí a decisão, uma decisão favorável, a continuidade das nossas operações, realizada pelo desembargador, doutor Azulay, no qual ele suspende essa decisão liminar da doutora juíza, lá de primeira instância. Obviamente, essa ação ainda vai ser julgada, vai ter uma sentença proferida por essa juíza. Essa sentença também pode vir a ser questionada junto ao tribunal. Mesmo autorizados a realizar operações fora das rodovias, os limites da atuação da Polícia Rodoviária devem ser respeitados. O principal ponto a ser discriminado e a ser ressaltado é que quando a Polícia Rodoviária Federal realiza uma operação fora da rodovia, é porque o fato que deu origem àquela operação se originou na rodovia. Ou seja, tem a ver com a droga que foi apreendida na rodovia e colheu-se informações a respeito de onde essa droga viria, para onde ela iria, e a partir daí iria se buscar desmantelar aquela organização criminosa envolvida naquela droga. E também outros fatos ocorrem, como no caso de roubo de carga, roubo de ônibus, roubos de carro forte, no qual são as informações coletadas na rodovia também que nos levam a operações para combater esse tipo de criminalidade. Com a derrubada na restrição do trabalho da PRF, é sinal verde para a retomada de ações que já estavam em andamento. Chama a atenção que nós estávamos com quatro operações de combate ao trabalho escravo, que foram interrompidas, então a gente espera retomar, espera ainda que consigamos punir as pessoas que estão envolvidas nessas questões de trabalho escravo, mas nós não sabemos, não é possível avaliar o quanto essas pessoas, o quanto os criminosos foram beneficiados por essa decisão. Outras operações que estavam programadas no curto prazo foram canceladas, e aquelas operações do médio prazo foram suspensas, terão que ser reavaliadas. Daqui a pouco aqui no NTV News tem a previsão do tempo para quinta-feira em Patos de Minas e região. Você vai ficar por dentro de uma grande oportunidade de qualificação para o mercado de trabalho. A falta de dentes é um problema para você, como para muitas pessoas, né? Com implantes dentários, você volta a comer tudo o que não pode, né? Após a perda dos dentes, e claro, vai cuidar da sua autoestima. Então, se você não fez durante o plantão da Oral Ony, que agora tem mais uma chance. Aproveite então, viu? A ação 200 mil motivos para sorrir acontece durante o mês de junho para que você tenha toda a qualidade e segurança de uma clínica prêmio. Agende uma avaliação no telefone 3826-0800 ou pelo WhatsApp o 34-999-29-9800. Oral Ony, que você pode e merece o melhor. A falta de qualificação continua sendo um desafio para empresas e candidatos ao mercado de trabalho. Por isso, a importância de buscar boas oportunidades de profissionalização para conseguir preencher as vagas oferecidas. O Danilo é novo como eletricista. Saiu da cidade de Jacobina, no interior de Salvador, para realizar o curso de eletroeletrônica. Ele e outros quatro amigos ficaram sabendo da oportunidade de carreira. Todos decidiram viajar para Minas Gerais. Era um sonho que eu queria trabalhar na Semig. Já vi que onde nós trabalhávamos, nós trabalhávamos totalmente errado. Aí chegamos aqui, estou vendo que aqui é muito, é muito, eles cobram muito segurança por causa de trabalho nesse setor. Já o Luiz Fernando veio sozinho de Altamira, no Pará. Ficou sabendo que o curso daqui seria uma oportunidade de mudança de vida. Através de um amigo meu, que já trabalhou comigo lá, no Pará, me convidou para vir para cá, trabalhar aqui. Mas eu não sabia como era, né? Como era, porque aqui é diferente de lá. O esporte, a estrutura, como é que se monta a estrutura, como é que se sobe na estrutura. É totalmente diferente de lá. E aqui eu estou aprendendo, acho que, uns 99% a mais do que eu aprendi lá. O curso recebe novos alunos do Brasil inteiro. Vim aqui para a ABS, para a Pato de Minas, fazer o curso aqui pela empresa. Eu aprendi muitas coisas bacanas, muitas coisas que assim, já sabia, mas tive que reaprender, porque a técnica da ABS aqui, a técnica CEMIG, é uma coisa inovadora para o trabalho do eletricista em campo, para o manejo de materiais e ferramentas. São muitas técnicas inovadoras. São 23 instrutores empenhados em colocar em prática os ensinamentos da eletroeletrônica. A maioria com mais de 30 anos de experiência. Aqui, os professores não medem em esforços para ensinar o que já sabem. Você pega um módulo de curso e vai passando desde o início, desde carregar uma simples escada, a você saber a constituição, como que funciona internamente, um transformador, um religador. Então, ele chega aqui, teoricamente, sem saber quase nada e sai homologado pela ABS e, consequentemente, pela CEMIG. Então, ele vai aprender na área elétrica, o dia a dia dele é sair daqui, apto a executar as tarefas dele. A empresa que atua na qualificação profissional de eletricistas que vão atuar ou que já atuaram em grandes companhias energéticas, já está há cinco anos no mercado de cursos aqui em Patos de Minas. Várias pessoas vêm de várias regiões do Brasil para fazer o treinamento. Em cinco anos, mais de 5 mil alunos foram formados aqui. De acordo com os professores, do início do ano até agora, mais de 800 pessoas receberam os treinamentos. Uma nova oportunidade para essas pessoas está no ingresso direto ao mercado de trabalho, através de bolsas que são oferecidas de várias companhias energéticas do Brasil. De acordo com o diretor executivo da empresa de treinamentos, para fazer o curso, basta procurar a empresa pelos canais de atendimento. Nossos telefones aqui, o fixo é 3821-3559. O telefone zap é o 99970-3529. E os nossos canais de comunicação, que tem parte de e-mail, o site, está livre. A pessoa tem que ter acima de 18 anos, ensino fundamental completo, querer estudar e ter oportunidade de viagem. Porque essa empresa atende o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. A pessoa vem para cá para o curso de ajudante. São três semanas e ele já sai daqui empregado. E o curso de eletricismo de distribuição é horário comercial. São três meses de duração. E ele já sai daqui também com carteira assinada. Espaço tradicional para shows. O Paiolão do Parque de Exposições de Patos de Minas está sendo reformado pelo Sindicato Rural. O objetivo é adaptar a estrutura para atender eventos diversos. Para quem era acostumado com o tradicional Paiolão de Patos de Minas, vai se assustar quando entrar aqui dentro. As arquibancadas enormes foram removidas e todo o piso passou por uma reforma. De acordo com a área administrativa do Sindicato Rural de Patos de Minas, foram retirados da arquibancada do Paiolão 120 caminhões de entulho. A planagem do solo vai garantir que as pessoas agora coloquem mesas, que o espaço seja mais bem aproveitado e que as pessoas fiquem mais confortáveis. A outra ideia é para que o palco seja móvel, seja montado em qualquer um dos cantos do Paiolão, inclusive no meio, criando uma espécie de 360 graus. Foi uma mudança bem radical. Alguns, inclusive, estranhou que já eram assidos aqui no Paiolão, mas todos foram em unanimidade, acolheram essa mudança, acharam que realmente foi importante e realmente alterou o espaço. Hoje a gente tem condição de receber aqui outros eventos, como casamento, aniversário, um ambiente que a gente consegue montar mesas, que com a arquibancada, a forma que era antigamente, não teria essa possibilidade. A retirada da arquibancada foi uma decisão tomada, visto o custo-benefício de outra intervenção solicitada pelo Corpo de Bombeiros para liberação de alvará de funcionamento. Com as mudanças da legislação do bombeiro, houve-se uma exigência de que a gente colocasse barra antes de esmagamento nas arquibancadas, barras e também algumas escadas de acesso. Então isso tornaria inviável essa instalação dessas barras e também o custo disso não seria pequeno. Então a diretoria achou por bem, fez um estudo, achou por bem retirar as arquibancadas. Esse produtor de eventos gostou do que viu. Disse que o espaço agora pode ser mais aproveitado. Nós estamos já realizando algumas visitas técnicas, para estar conferindo esse novo layout do Paiolão. Somos uma empresa que executamos mais de 16 eventos por ano. Vários deles, digamos 90% são aqui dentro do Parque Exposições. Viemos também agregando algumas coisas, informações necessárias que a gente achava pertinente ao pessoal. A expectativa é para que nos próximos meses o Sindicato Rural alugue o local para o público em geral. Ainda faltam alguns ajustes para o término da obra. O estacionamento invejável deve ser um atrativo a mais para o aluguel do local. Essa é outra grande vantagem que os promotores levam muito em consideração. Nós temos aqui uma área de estacionamento que abriga uma quantidade muito grande de veículos. Um local fechado, um ambiente fechado, cercado com muros. Isso facilita bem para os organizadores fazer o controle de acesso desses veículos. Agora sim a gente mostra que a Polícia Militar Rodoviária deu início hoje nas rodovias estaduais à Operação Corpus Christi com foco na grande movimentação de veículos durante esse período do feriado prolongado. Uma rodovia movimentada logo no início da manhã desta quarta-feira. Nessa semana, por exemplo, foram comemorados dois feriados religiosos em Patos de Minas. Um na segunda-feira em louvor ao padroeiro da cidade e outro que será nesta quinta-feira. São esses feriados que fazem aumentar o movimento nas rodovias estaduais de acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual. Pensando em garantir a segurança dos motoristas, a polícia deflagrou a Operação Corpus Christi. Dezenas de veículos já foram abordados. E até domingo, dia 19. Então a Polícia Militar, durante esse período, vai intensificar o policiamento. Todo o efetivo policial militar do BPMRV, do Batalhão de Policiamento Rodoviário, estará nas ruas para garantir a segurança do usuário da via. Obviamente que, para tanto, a gente necessita que o usuário da via respeite a sinalização de trânsito, respeite as leis de trânsito. O IPVA referente ao ano de 2021 já está sendo cobrado pela polícia. Mas essa não é a única questão observada pela polícia. A falta de consciência do motorista que assume o volante também tem sido uma preocupação no trânsito. Alguns comportamentos são os principais causadores de acidente. A maioria dos sinistros de trânsito são provocados devido à imprudência do condutor. Embriaguez ao volante, ultrapassar em local proibido, distração, né? A questão da distração é muito ampla, mas a gente percebe que a questão do uso do aparelho de telefone celular tem sido um grande motivador de sinistro de trânsito. São essas as causas que a gente mais vislumbra. O que chamou a atenção da Polícia Militar Rodoviária Estadual foi a quantidade de veículos irregulares já no primeiro dia de Operação Corpus Christi. Aqueles dois, por exemplo, que estão no guincho, estão irregulares. Aqui, do outro lado, outros três veículos também estão sendo fiscalizados. Até agora, dois deles não estão com IPVA pago. De acordo com a polícia, todo veículo que transitar e regular pelas rodovias estaduais serão fiscalizados e poderão ser guinchados até um pátio credenciado do Detran. Seja a questão de documentação do veículo, que está com licenciamento atrasado, seja com CNH suspensa, entre outros. A dica quando for viajar nesse feriado é planejar bem a viagem e nunca se esquecer de revisar os itens básicos de segurança do veículo. O Geraldo Magela teve o veículo todo fiscalizado. Ele foi a exceção na fiscalização. O carro estava todo regular. Aliviado, agora ele segue viagem com um sorriso no rosto. Tem que andar em dias, porque você anda meio ilegal aí para você ver a situação da turma. Documentação é para ficar em dias, né, Jove? Porque não adianta. Passa uma vez ou duas, na terceira, ele te para e te prende, aí fica muito pior. Além de você ter que pagar os documentos tudo agora, ainda mais guincho, mais pátio. E de qualquer forma, tem que pagar. A presença da massa de ar frio mantém o tempo seco e estável. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do Tempo Oferecimento New Color Óticas New Color 35 anos de tradição e qualidade em Patos de Minas A quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens. Os dados do IMET apontam que a umidade relativa do ar fica em 30% no Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Em Patos de Minas, mínima prevista de 12 e máxima de 27 graus. Em Tiros, as temperaturas variam de 13 a 25 graus. Em Lagoa Formosa, de 12 a 27. Em Lagamar, variação entre 14 e 28 graus. E em Patrocínio, a mínima deve marcar 13 e a máxima pode chegar aos 28 graus nesta quinta-feira. Em instantes tem análise da notícia aqui no NTV News. Mesmo com redução na incidência de dengue, mais 102 notificações são registradas em Patos de Minas. Você vai ver a baixa procura pela imunização com a BCG, que previne formas graves da tuberculose em Patos de Minas. E família faz apelo em busca de transferência e atendimento especializado para criança. A gente mostra agora o drama da família de uma recém-nascida que sofre com cardiopatia congênita e faz apelo para conseguir atendimento médico especializado. Luiz é mãe da pequena Maria Júlia, que tem apenas um mês e sete dias de vida. E está há quase 30 dias internada no hospital regional com um problema de saúde grave. Ela nasceu e quando ela... eu fiquei três dias no hospital da Santa Casa. A médica liberou ela, não falou que ela tinha problema nenhum. Ela ficou aqui em casa 13 dias. Ela começou a passar mal, vomitar. E toda hora que ela mamava, ela vomitava. Eu achei que ela estava com refluxo. Levei ela no hospital. Quando chegou no hospital, eles foram fazer o rau-x nela e viu que ela estava com problema no coração. Estava com sopro e falou que ela estava com pneumonia. Aí, quando ela foi para o... aí demorou um tempo para conseguir uma vaga no regional. E quando chegou no regional, eles fizeram outros exames e viu que ela estava com cardiopatia congênita, coração grande e com mais formações. O coração dela bate com dificuldade. Maria Júlia precisa ser transferida com urgência para um hospital que tenha os aparelhos necessários para o seu tratamento. Mas a demora para conseguir uma vaga preocupa a família e até a equipe médica, que está acompanhando o estado de saúde da criança. Estão tentando de tudo no hospital para ver se dá conta, de ver se ela aguenta mais. Só que já não está dando. E já levou para o ministério, já levou para o fórum, levou para a prefeitura. A prefeitura não resolveu nada, teve que pagar uma multa. E agora está... não promotou de novo, para o promotor resolver. A família busca ajuda para salvar a vida da pequena, que depende do tratamento adequado o mais rápido possível. Isso aí é muito triste, porque pela situação que ela está lá, ninguém, assim, o povo da justiça, ninguém está ajudando, só o hospital mesmo. Aí nós estamos fazendo a correria para ver se transfere ela mais rápido, só que está meio difícil para conseguir para ela. Aí nós estamos pedindo ajuda para todo mundo. Do jeito que ela está lá, tem que ser transferida mais rápido, nós estamos precisando de resposta urgente. A prefeitura informou que quem deve responder pelo caso é o regional, onde a paciente está internada. Nós questionamos também a Superintendência Regional de Saúde sobre a situação da criança, mas ainda não recebemos resposta. O amigo também ainda não respondeu. Análise da notícia chegando com Ludmila Bahia. Boa noite de novo, Ludmila. Nós temos aí, novamente, o drama de uma família relacionada ao atendimento médico público que não anda. Está parada e essa criança precisa de atendimento. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que nos acompanham no NTV News, na análise da notícia. Mais um drama, mais um caso que a gente acompanha de famílias aflitas à espera de uma solução, à espera de uma luz no fim do túnel, que tem que ser para ontem. Essa resposta que essa família cobra e que nós esperamos também, ela já tem tempos que está batendo a porta de diversos órgãos à espera de um tipo de explicação. Porque quando a gente fala de saúde, o tempo corre. E saúde a gente não espera e muito menos brinca. Então, a rede FEMIG ali, ela recebeu essa menina, mas não tem condições de prosseguir com o procedimento. Então, foi aquela questão, vou internar e vou tentar uma vaga pelo SUS Fácil. Que é assim que é o trâmite, quando é necessária a intervenção ou acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde. Só que a gente vê muito bem que há um caos, há um gargalo, há fila, há tal de uma fila gigantesca de muitas pessoas à espera de atendimento e urgente. Como é o caso que a gente acabou de ver. E ao longo dos últimos dias, a NTV tem acompanhado e mostrado diversos dramas familiares. Esse é mais um em tantos e que precisa de uma resposta e merece o quanto antes um tratamento adequado. O que não dá é pra ficar nesse impasse, nessa angústia que o tempo passa, o caso piora. E não tem nenhum tipo de alento pra essa família que não sabe o que fazer, pra onde correr. E a gente sabe também que muitos casos é acionada a Justiça pra dar vazão e atendimento. Só que, infelizmente também, a Justiça tem ali uma lista gigantesca de pedidos, de ações ingressadas junto ao Estado pra que possa atender o paciente de forma condizente e merecida. Então, a gente tem problemas seríssimos. Não dá pra brincar quando o assunto é saúde. É preciso aí que os gestores tenham uma maior sensibilidade e, de fato, acolham e percebam esses atos e deem o andamento adequado pra que a gente não assista tanto sofrimento. Pra que a gente não esbarre numa burocracia enquanto a gente vê muitas vidas agonizando, pedindo socorro. A gente continua falando de saúde. Em meio à epidemia de dengue, Pátio de Minas contabilizou mais 102 notificações da doença em comparação ao levantamento anterior. Foi publicado lá no dia 10 de junho. De acordo com o novo boletim, publicado nesta quarta-feira, desde o início do ano foram 5.252 notificações registradas. Os casos confirmados chegam a 2.034, sendo nove neste mês de junho. Até agora, 2.034 casos de dengue foram confirmados. 1.413 foram descartados e 1.805 notificações estão aguardando resultado. Nós temos aí um período mais frio, há uma redução, um período frio e seco, né? Redução nesse número de focos de dengue, mas continua tendo registro, nós continuamos aí com a dengue presente. Em menor volume, mas os cuidados precisam ser mantidos mesmo nesta época, Lugimila. Vale lembrar também que no boletim epidemiológico do Estado com relação à dengue, chikungunya e zika, é registrada uma morte de dengue em Pátios de Minas. Então, a gente tem números diferentes, mas fato é que tem essa preocupação, há uma diminuição. Pátios de Minas ainda está no que a gente enquadra, do que as autoridades em saúde enquadram, como epidemia de dengue. Mesmo com essa redução, fiquemos atentos a mais essa questão também. Olha, em Pátios de Minas, Lugimila, cobertura vacinal com a BCG, vacina que protege contra formas graves da tuberculose, continua sem conseguir atingir a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Segundo o alerta publicado pela Secretaria Municipal de Saúde, a imunização com a dose única é destinada para crianças com até 11 meses e 29 dias. Mas Pátios de Minas conseguiu vacinar apenas 61,49% do público nesta faixa etária, que está estimada em 1.828 crianças abaixo de um ano. A escala de aplicação da BCG acontece das 8 às 14 horas até o dia 1º de julho da seguinte forma. Na segunda-feira, nos bairros Guanabara e Limoeiro. Na terça, Sebastião Amorim e Alvorada. Na quarta-feira, Nova Floresta e Sorriso. Na quinta, Gramado e Jardim Panorâmico. E na sexta-feira, Cristo Redentor e Padre Eustáquio. O restante dos bairros seguirão cronogramas previstos para os meses de julho e agosto. A BCG, a vacina BCG, está nesse rol de imunizações que foram deixadas de lado durante a pandemia e que vem aí causando preocupação para as autoridades em saúde, até porque ela previne formas graves da tuberculose. São vacinas já aplicadas há muito tempo, atestadas, seguras, e não dá para brincar quando o assunto é saúde. É preciso que a gente fique atento, atenta, os pais busquem o calendário de vacinas. Fique, de fato, preocupado com tudo isso. Não dá para prorrogar algo tão importante e necessário, até porque a gente vê doenças que até então estavam erradicadas, como a questão do sarampo, por exemplo, retornando por devido a essa questão. Baixa adesão às vacinas. Então, vamos nos informar, deixar de lado aí as fake news, conversar com especialistas, seu médico de confiança, algum agente do posto de saúde, para que você fique em dia, para que a sua família esteja protegida. Tenhamos mais atenção sempre com a nossa saúde. Olha, a seguir aqui no News, mãe pede ajuda para comprar alimentos e tratar o filho. Familiares de pacientes reclamam de demora e falta de continuidade em atendimentos no CAPES. Agora, no início da noite, o Procon publicou um comunicado relacionado a uma empresa de transporte interestadual que atua no Terminal Rodoviário de Patos de Minas e foi multada em mais de R$ 13 mil pelo Procon de Patos por deixar de atender a investigação do órgão quanto ao não cumprimento das legislações que dispõem sobre passagens gratuitas a idosos. De acordo com o órgão, a tratativa terá sequência agora nas esferas judiciais cabíveis para essa situação. Pessoas acima de 60 anos têm essa disposição. De acordo com o Estatuto do Idoso, pessoas com mais de 60 anos e que recebem até dois salários mínimos podem viajar gratuitamente. Essa empresa não estaria cumprindo o que diz a lei. Familiares de pacientes que utilizam o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES, estão reclamando da demora para os atendimentos especializados e a falta de continuidade nos tratamentos. O Centro de Atenção Psicossocial de Patos de Minas é voltado para o atendimento de pacientes com transtorno mental e para cuidados com a saúde deles. O problema enfrentado pelas famílias dos pacientes que são acolhidos e avaliados pelo CAPES é que após o atendimento primário prestado a essas pessoas, não é dada uma continuidade para o tratamento. Como é o caso do irmão do Luiz Celso, que está há seis dias no local aguardando o próximo passo. Meu irmão veio de patrocínio já faz seis dias da psiquiatria de patrocínio e ele se encontra bem debilitado. Depois de seis dias, hoje, ele passou pelo psiquiatra aqui, sabe, igualzinho de diante já conversamos, né? Mas ele não está bem, ele precisa de um tratamento mais eficaz, né? Que o governo mineiro de Minas, eu não sei, talvez o federal e o estadual, não estão oferecendo para as famílias, né? Doentes mentais. E a gente está aqui buscando, eu estou sempre aqui buscando, né? Uma ajuda para a minha família e pedindo também, né? Abrindo caminho para as outras famílias, né? A falta de divulgação sobre o tratamento oferecido pelo CAPES dificulta que outras famílias procurem ajuda. Deveriam fazer, né? Umas cartilhas, uns panfletos, avisando, tal lugar tem um CAPES, tal lugar tem uma família, tem um tratamento, tem um psiquiatra, né? Para ajudar as famílias. A incerteza sobre qual será a continuidade do tratamento dos pacientes e quando ele vai acontecer gera muitas dúvidas e insatisfação. Cadê as clínicas? Eles falam que vai internar, vem cá, faz o relatório médico, leva para a defensoria pública, eu já levei vários e estou esperando há quantos anos, há quantas décadas para internar esse irmão meu numa clínica aí de três meses, seis meses, um ano. Nunca saiu, eu nunca vi. Entendeu? Vá cadê? Quem é o responsável? Igualzinho eu falei para você, falo para muitos, está faltando pontos de interrogação, a gente faz os pedidos, perguntam e não tem ninguém para responder a gente, né? Família sofrida, que a maioria são pessoas pobres, né? Mais fracas. E... A prefeitura ainda não respondeu os nossos questionamentos sobre essas reclamações, Ludmila. É, mas cabe ao município também resolver essa questão, é um drama familiar muito grande, a gente percebe mais uma vez uma voz de desespero, um apelo de socorro para um problema sério, crônico, que precisa de uma intervenção, que precisa de um acolhimento, que precisa de uma estrutura para atender, para acolher essa família. Agora a gente mostra que uma mãe em dificuldades faz apelos em busca de ajuda para conseguir alimentos e também atendimento médico para o filho que tem apenas sete meses de idade. O pequeno Brian Lucas da Silva tem apenas sete meses e já trava uma luta na saúde. Há cerca de dois meses, a mãe, junto à UPA da cidade, tenta entender o que o filho tem. As idas até a unidade já se tornaram rotina na vida da mulher. No mês passado, agora foi umas cinco, quatro vezes que eu levei ele na UPA, ele gripadinho, aí um médico fala que é bronquite, outro médico fala que é preumonia, outro já fala que é só um resfriadinho. Brian já passou por várias consultas médicas, fez exames como raio-x, porém, ela conta que cada vez que vai à UPA, um médico prescreve um medicamento diferente. Um desses medicamentos relatados em receita chegou a ser contraindicado por um farmacêutico. O remédio só seria dado para crianças acima de dois anos. Passa remédio comprado para ele e a luta para comprar. Aí ele fala que não pode dar para beber, igual ele. Aí, como se diz, comprar, como se, ah, estou gastando o que eu não tenho para comprar, ainda fala que não pode dar ele, porque ele é muito pequenininho ainda, só sete meses. Patrícia trabalha como operadora de caixa em uma rede de mercados da cidade de Patos de Minas. Atualmente, ela tem a carteira assinada, porém, o salário mal dá para pagar as despesas da casa. Toda vez que a Patrícia sai da UPA com o pequeno Brian, o primeiro endereço que ela vai é até a farmácia. E lá, o gasto é muito grande. A prova disso está aqui, a receita médica com vários itens para comprar. Esses foram os últimos medicamentos que ela teve que comprar e não ficou barato. Sem contar que a criança também precisa de leite, esse que aparece nas minhas mãos, e a situação que se agrava, já que é só ela que está trabalhando em casa. Ela pede ajuda para que sejam comprados leites, mantimentos para criança, roupinhas de bebê, e até mesmo uma oportunidade de emprego para o marido que está desempregado há cinco meses e atualmente vem de picolé nas ruas da cidade. Sou eu que trabalho e meu esposo está desempregado. Ele trabalhou de servente, garçom já também, lanchonete, trabalhou em oficina mecânica também, ele sabe mexer com muitas coisas. Aí só de lata de leite para o meu neném que ele toma pitame, o dois é 300 reais por mês, o meu aluguel é 700 reais, pago luz, água, despesa. É meio complicado porque eu não consigo, sabe? Outra dificuldade de Patrícia é encontrar creche para o filho. Eu já procurei, já andei no bairro, fiz o cadraço dele, só que ele falando que não tem vaga, deixei, eu conversei, contei minha situação, esse louco não pode fazer nada por mim. Aí eu pago 300 reais a babá para olhar ele para mim. Quem quiser ajudar a Patrícia pode ir até o endereço Rua Tucuruí, número 41, bairro Jardim Esperança. O telefone para contato é o 0 operadora 349-9825-8701 ou WhatsApp 0 operadora 349-9953-5967 Falar com a Nair. O PIX para depósito é o 0 operadora 349-9837-5687 Está no nome de Patrícia de Fátima Silva, Banco Bradesco. Eu queria contar com a ajuda da população de Patrícia, que a população é muito boa para me conseguir um pediatra particular para o meu neném, para me ver, fazer um check-up, fazer uns exames para ele, porque eu não estou nem conseguindo mais ir lá na UPA, porque eu não tenho condição de caindo lá e voltando para não falar qual é o diagnóstico dele. São muitas, né, as dificuldades da Patrícia e do Brian que realmente precisam de ajuda da Ludmilla. Mais um caso que revela a fragilidade, a precariedade, causa o sistema de saúde também em Patos de Minas. O fato é que essa mãe precisa de um especialista recorrer às unidades básicas de saúde para fazer esse acompanhamento dessa criança, procurar um município para que delegue um profissional, para que marque com um profissional, porque é um caso sério que merece e precisa ser investigado, que a família precisa de uma resposta até para fazer o tratamento da causa do problema. E a gente tem uma outra urgência ali que é colocar comida para dentro de casa e alimentar o bebê. Então fica aí o apelo para a comunidade mais uma vez para que ajude essa família na medida do possível. Com essa análise termina e o NTV News também, mas amanhã tem mais. Amanhã a gente volta com mais informações pela manhã às 11h30 com 30 minutos e a gente te espera. Muito obrigada pela sua companhia e boa noite. Boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto